É isso aí pessoal, boa tarde a todos né A parte de cima aqui já era Teto repocado, parede Requadramento de janela de 1,50 por 1 Esse é o banheiro também, já revoquei Tudo prontinho, graças a Deus Essa parede ficou assim pessoal, porque aqui a gente vai colocar um revestimento Esse buraquinho aqui, que a gente tá pra ver aqui é um lixo Tudo prontinho Aqui nesse canto, tem uma andada sem desencanamento É embutido Tá passando os canos aqui, vai lá pra terceira aula que é o patrão A área de serviço lá em cima Então ó, é isso aí Ó o quarto do homem, o teto repocado, 4,60 70 por 4,50 Acabei de fazer o repadramento, aqui vai uma porta de 1,50 por 2,11 Aqui é a sacada que eu fiz pra vocês aqui Requadramento, repocado Ó, o viral, aí mais ficamos, mas é o viralzinho Tudo prontinho Aqui é subindo É quadrado, tudo bonitinho Vitro do banheiro Certinho aí, pessoal Essa é a segunda loja Aqui é tudo prontinho E é isso aí, pessoal Esse vídeo eu vou contar lá no LV Constitucional Eu cortei quando tava casando E essa parte aqui já tá entregue, né 100% Eu vou só contra piso e piso Eu cortei quando eu cortei A minha parte de acabamento Rebuco Tudo prontinho E é isso aí, pessoal Uma boa tarde a todos aí E agora eu vou pra segunda loja Desesformar a segunda loja agora A primeira loja, quer dizer A primeira loja Pra gente começar os acabamentos dos tetos lá embaixo E rebuquei esse teto aqui ontem Tá molhado ainda E é isso aí Amo que vão precisar Amo que vão precisar Amo que vão precisar